Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço e vem a terra fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço e vem a terra fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente